olá meu amigo e olá minha amiga esse aqui pessoal é uma cerca é uma planta chamada de trepadeira tá unha de gato essa planta é você deve plantar ela sempre na beira do muro tá e também nós recomendamos pra depois do plantio você deixar ela ficar no tamanho bem grande tá nesse tamanho que você tá vendo aqui a depois do 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 plantio é você tem que fazer a cerca viva depois de dois anos mais ou menos dois anos você pode fazer a poda dela depois do plantio é que ela se decide se vai ver muito bem bem provável dois anos ainda vai ser pouco tá quando ela tiver nesse estilo que você tá vendo nesse estilo aqui que você está vendo é a época é a época de podar tá agora nesse estilo aqui não é necessário você pode ela tá ok porque ela já tá bem 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 nivelada ok então essa aqui é a trepadeira tá que um chama de manha de gato essa planta aqui que você está vendo aqui uma planta muito bacana para você plantar em beira de muro e ela se multiplica por estaquia ou para o semente essa planta ok então essa aí é um indigado tá então você planta ela na beira do muro tá para tratar toda na beira do muro que ela vai ela vai procurar lugar para ficar tá então tá aí mais um vídeo para você um forte abraço e continua dando um like para nós e se inscreve no canal que Deus abençoe e até o próximo vídeo para você